Música A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene na próxima segunda-feira, dia 29, para conceder a comenda do Legislativo catarinense. A homenagem destaca personalidades e organizações que contribuíram de alguma forma para o crescimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. A solenidade acontece no plenário Osni Regis a partir das 19h no Palácio Barriga Verde. Instituída em 2008, a comenda unificou as homenagens concedidas pelo Parlamento Estadual e prestigia os contemplados que foram indicados de forma democrática pelos deputados estaduais. Em 2020, a cerimônia não foi realizada por conta da pandemia de Covid-19. A cerimônia será transmitida pela TVA e pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa.